E aí a gente vai começar mais vídeo aqui para vocês do que na camada assistir um pupa aí muito foda do esquadrão suicida foi muito louco lá eu não vi o veja lá o vídeo das 7 horas mas veja porra tem que ver os dois vídeos do canal aqui por dia vai todo dia tem dois vídeos por aqui por dia então tem que ver sempre os dois vídeos aí vai ajudar bastante aí o canal e agora a hora é de que de Smash tá post não é Dorgas que é parecido que tá post esse aqui ó 10 minutos de Dorgas que LBTK mais fraco lá o canal fracassado vou conferir aqui as Dorgas fracassado que é muito boa é meio estranho né as Dorgas fracassado muito boa o cara que tá ficando ouvir aqui mas não se quer ver que está aqui tudo dia 7 horas novamente também estamos todo dia lá no canal 2 da Silvana tá tá escrevendo aqui muito importante e bora ver essas Dorgas aqui vou ver se tá bom 3 2 1 e eu vou te pegar e cara aí eu comecei eu comecei eu comecei eu comecei eu comecei a música é uma coisa natural é um dom pra mim que cheiro foi um cachorro aí fudeu é bem que eu não sou testudo você é cabeça de gente você é cabeça de João Neto tá bem que não é né mas a gente se foda o cara aí não pressa tá bom tá bom tá bom não vou tentar mais o senhor o cara o cara o cara O que eu estou fazendo? o que foi? o que foi? o que foi que foi? o que foi que foi? o que foi? aí não vai ficar de praça não obrigado então viu é muito obrigado meu deus do céu me desculpa não me desculpe filha filha esse negócio aqui deixa eu tirar pra você me desculpe pulha o batom pra cá não rapaz eu não tomei uma criança aqui não me desculpe gente vou fazer uma marmita pro meu marido bem rápido aqui ele pediu pra levar pro serviço dele já botei pra fritar ele deve estar morto essa hora deve estar mesmo uau oi mano acho que eu ia tentar fazer o dedinho com os picotas acho que eu nem ia conseguir nunca olhe por cima da taça do copo ou da xícara o correto é sempre olhar para dentro assim você conduz o processo segura e realidade que fim de manhã ou outro ele é esquizofrênico é esse mesmo comigo meu mano oi 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 Não foi impedido, você não entendeu. Por que? É mesmo? Esse comercial deu polêmica depois né, depois de alguns anos, tá ligado porquê? Então é galera, depois das multidogas LGBTQIAV, o canal mais fraco, é realmente fracassado né, tem um pouco a ver com o nome ali, mas tá aí galera, como é que você acha, eu te pedi e continue mandando um vídeo lá pelas redes sociais, tudo aqui na descrição, Beleza? Acho que eu vou tentar fazer o meu texto no Cuspico, drogas aí mano, acho que tem mais um vídeo do Fragassado que ele fez aí, eu acho que ia perder isso daqui, o que vocês acham aí, comenta aí embaixo se vocês querem um texto no Cuspico, drogas, com drogas não, com drogas, comenta aí, vou deixar outro vídeo aqui e continue assistindo, bem-vindo no próximo vídeo, até o meu vídeo, tchau e tchau!